Violência e brutalidade marcam a rebelião de Lusiânia. Pelo menos três pessoas morreram, entre elas um funcionário do presídio. Polícia prende golpista com mais de 10 mil fotos e vídeos íntimos. Ele é acusado de chantagear e extorquir mulheres para não divulgar as imagens. Reforma da Previdência. O governo se articula e faz pressão para aprovar o projeto de lei que altera a aposentadoria dos servidores públicos do DF. E a ajuda para salvar o Cerrado, acordo assinado hoje, prevê a criação de programa com mais de 2 milhões de reais para o meio ambiente. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Bande Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. A semana começou violenta no entorno, com uma rebelião na casa de prisão provisória de Lusiânia. Os detentos destruíram as celas da cadeia. Dois presos foram mortos, um deles esquartejado. Um agente penitenciário também morreu durante o confronto. Veja na reportagem de Erika Blaney. A casa de prisão provisória de Lusiânia, em Goiás, virou palco de guerra. Os detentos se rebelaram, queimaram colchões e quebraram as celas da cadeia pública. A situação começou no domingo à noite. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou que a rebelião foi controlada por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira. Optamos por uma negociação dentro do Conselho de Gerenciamento de Crise, dentro do Conselho doutrinário, visando preservar o máximo de vida possível. E assim foi feito, negociação exaustiva, retomada após a certificação de subjulgamento de detentos, após o ritual de rendição e de entrega do armamento que ele estava em poder, que pertencia à unidade prisional. O superintendente disse ainda que um preso simulou que passava mal para render os dois servidores de plantão. Um dos funcionários foi morto. Este vídeo exclusivo mostra o momento em que os detentos tentavam salvar a vida de Valdilson Cardoso. Houve a tentativa, a intenção de fuga e massa, que não ocorreu, e eles se apoderaram na parte administrativa da reserva de armas, onde eles conseguiram o armamento que debilitaram um pouco o processo de negociação devido a esse armamento que estava em poder deles, pertencente à unidade prisional. Sem informação, os parentes dos presos ficaram desesperados. Para quem está aqui fora, a gente está muito nervoso, a gente é parente, eu tenho meu filho aí dentro, tem mãe, tem esposa, a gente não está sabendo de nada, não estão comunicando nada com a gente, a gente não está sabendo. As pessoas, quem está morto, quem está vivo, para onde vai, para onde vai ser transferido, ninguém fala nada, só tirando foto de polícia. Ele está doente, está com herna, está com hemorroida, sofrendo, onde soltaram bomba, eu não sei nem como é que ele está aí dentro, eu quero resposta, né, para saber como é que está, se ele vai sair. A superintendência penitenciária de Goiás informou que o motivo da rebelião seria a presença de estupradores na cadeia. Já os familiares contam que há muito tempo os presos reclamam da alimentação e da superlotação. A prisão, que fica bem no centro da cidade, tem capacidade para 140 presos, mas está com mais de 350. Os empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi já estão aqui em Brasília, eles se entregaram ontem à tarde. Os dois vão ficar na superintendência da Polícia Federal até o fim da prisão temporária, que dura cinco dias. Hoje pela manhã, a casa do ex-procurador Marcelo Miller, no Rio, e também os endereços de Joesley e Saldi, em São Paulo, foram alvos de busca e apreensão. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, mais cedo foram cumpridos no total cinco mandados de busca e apreensão. Da casa do ex-procurador Marcelo Miller, a polícia saiu com uma bolsa e uma mochila. Lembrando que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a pedir a prisão do ex-procurador, mas ela foi negada pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, que, por outro lado, aceitou os pedidos de prisão contra Joesley Batista e Ricardo Saldi. A justificativa para a prisão é que os dois executivos agiram de má fé porque não contaram no processo de delação premiada que estavam sendo ajudados por Marcelo Miller, que por muito tempo foi braço direito de Rodrigo Janot. Bem, como você disse, Carol, Joesley e Ricardo Saldi se entregaram ontem à tarde na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, passaram a noite lá e hoje foram transferidos aqui para Brasília. Eles chegaram por volta de três e meia da tarde, nós vimos nas imagens, que eles passaram pelo exame de corpo de delito no IML e agora estão na carceragem da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Lembrando que eles cumprem prisão temporária, que vai até sexta-feira, mas ela pode ser prorrogada por mais cinco dias e ainda convertida em prisão preventiva, que é por tempo indeterminado. O ministro Edson Fachin ainda suspendeu temporariamente todos os benefícios da delação premiada desses executivos. Por meio de nota, o advogado de Joesley e Ricardo Saldi afirmou que os dois não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de delação premiada e que eles estão cumprindo o combinado. Daqui a pouco no Jornal da Band, mais informações e uma reportagem completa sobre a transferência deles aqui para Brasília. Carol? Tá bom, Ju. Obrigada. Boa noite pra você. O governador Rodrigo Hollenberg se reuniu essa tarde com representantes do setor produtivo para discutir o projeto de lei que altera o sistema de previdência do DF. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Boa noite pra você. Boa noite pra você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. O encontro entre o governador e as 11 instituições do setor produtivo aqui do DF durou aproximadamente duas horas. E o governador garantiu que o projeto aí de lei que quer reestruturar a aposentadoria dos servidores aqui do GDF foi aprovado pelo setor por unanimidade. Isso porque caso ele seja aprovado lá na Câmara Legislativa, ele deve reajudar a reaquecer a economia aqui do DF, principalmente neste fim de ano com as festas de Dia das Crianças e também do Natal. O governador garantiu que se o projeto for aprovado, não vai haver atraso no pagamento do salário dos servidores e o projeto de reestruturação da Previdência estará garantido. Caso não seja aprovado, o salário deve sim ser parcelado aí e também o pagamento dos fornecedores deve ser atrasado. A expectativa é que o projeto seja votado lá na semana que vem na Câmara Legislativa, mas o governador quer urgência para colocar as medidas, caso o projeto seja aprovado ou não, já no mês que vem. E volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. A Secretaria do Meio Ambiente assinou um acordo de cooperação técnica para a recuperação do cerrado do DF em comemoração ao Dia Nacional do Cerrado. Por meio desse acordo, o governo vai poder apoiar financeiramente projetos para a recomposição da vegetação nativa em áreas degradadas. Joias, ou melhor, biojoias. Babassu, Buriti, são algumas das matérias-primas que a Adriane usa para dar forma às peças. Ela que vive e depende do cerrado, sabe da importância de se preservar o segundo maior bioma brasileiro. Você vai precisar da água do cerrado, você precisa da chuva do cerrado. Então, se você tem que ter um meio ambiente funcionando de forma adequada, para quê? Para que eu, como artesã, também vou ter a minha matéria-prima. O mais impactante é saber que as pessoas não têm consciência e, infelizmente, também não estão nem aí. Atualmente, o cerrado ocupa 25% de todo o território brasileiro. O problema é que mais de 50% do bioma está comprometido por causa de queimadas e desmatamento. Agora, o governo federal e também aqui do DF estão trabalhando para recuperar o cerrado. Para isso, serão liberados aproximadamente 10 milhões de reais para projetos. Serão 2 milhões de reais esse ano de recurso de compensação florestal, 3 milhões ano que vem, mais 5 milhões do governo federal. Então, nós conseguimos captar 10 milhões de reais para um dos maiores projetos de restauro do cerrado no Brasil. Deve sair um edital ainda até o final de setembro, como eu falei, esse ano ainda de 2 milhões, depois outro de 3. Para projetos em áreas consideradas prioritárias pela recuperação do cerrado aqui no DF. Para este especialista em cerrado, os projetos devem focar na proteção da água, das nascentes. Isso porque 8 das 13 regiões hidrográficas do país estão nesse bioma. O comprometimento de 50% do cerrado tende a ter um problema hídrico nacional e energético, né? Porque a matriz energética principal é a hidrelétrica, né? Então, assim, o que está acontecendo com o cerrado é muito grave. A sociedade brasileira precisa agir, né? E os governantes e as instituições responsáveis, as empresas, para que a gente não tenha uma crise hídrica como está acontecendo em alguns lugares. O PM reformado, acusado de matar o vizinho em Samambaia Norte, após uma discussão em um grupo de WhatsApp, foi encontrado pela polícia dois dias depois do crime. José de Arimateia, de 58 anos, foi transferido para a Papuda, depois de passar por uma cirurgia na mão e fazer exame de corpo de delito. José Arimateia chegou ao Instituto Médico Legal às 9 horas desta segunda-feira. Ele fez exame de corpo de delito antes de ser encaminhado para a ala reservada a policiais na Papuda. O homem teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira, depois de ser apontado como autor do assassinato de um vizinho em Samambaia Norte. O policial militar reformado, de 58 anos, foi encontrado pela polícia militar no último sábado, em um hospital particular do Gama. Segundo a corporação, ele passou por uma cirurgia na mão. O homem disse que se machucou depois que brigou com a Dilson Santana, de 36 anos. José é acusado de matar a Dilson depois de uma discussão num grupo de celular, por causa de um suposto cuspe na janela. Houve uma briga e o PM disparou pelo menos dois tiros no vizinho e fugiu. O crime foi na noite da última quinta-feira. E a polícia civil prendeu nesta segunda-feira um homem acusado de extorquir mulheres. O suposto golpista tinha um computador com mais de 10 mil arquivos de vídeos e fotos íntimas das vítimas. Ele agia em todo o país. Só que no DF foram cinco denúncias. O estudante de psicologia foi preso no Rio Grande do Norte. Ele usava a internet para cometer os crimes. No Brasil, é suspeito de extorquir cerca de mil mulheres. Só no DF, há pelo menos cinco ocorrências registradas contra ele. Até menores sofreram ameaças. Desde 2012, ele começou a fazer isso. E ele começou a fazer para obter prazer, para se divertir, para se deleitar. Demonstrando um profundo desprezo às vítimas, ao sofrimento das vítimas, que caíam na sua rede, vamos dizer assim. As investigações da Polícia Civil apontam que o homem de 23 anos tinha como alvo principalmente mulheres. Ele entrava nas redes sociais, fingia que era mulher e conquistava a confiança delas. Depois, conseguia fotos íntimas para serem usadas na extorsão. Segundo palavras dele, mas que nós estamos aprofundando as investigações a partir do material que nós encontramos no computador dele, ele confirmou que recebeu dinheiro de três vítimas. Segundo ele, ele disse que esse ano ele viu que ele podia ganhar dinheiro com isso. Agora, nós desconfiamos que talvez não sejam só três vítimas que tenham pago. Do computador do criminoso, quase 10 mil arquivos de fotos, vídeos, além de mensagens trocadas com as mulheres. O homem, que não teve o nome divulgado, está preso temporariamente por estupro virtual, armazenamento de conteúdo pornográfico de menores, extorsão e lavagem de dinheiro. E hoje começou a campanha nacional de estímulo à vacinação de crianças e adolescentes com até 15 anos. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com mais detalhes para a gente. Rodrigo. Carol, a campanha foi lançada hoje pelo Ministério da Saúde, ela vai até o dia 22 de setembro, viu? Então, tem um mês praticamente inteiro aí para procurar um posto de saúde aí, uma sala de vacinação para receber essa dose, viu? A campanha é anual e tem como objetivo alertar a população para que coloque em dia a vacinação, como por exemplo a do hepatite A, hepatite B ou rotavírus. O foco principal da campanha deste ano são as crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Para receber a dose aí dessa vacina, basta procurar um dos 106, uma das 106 salas de vacinação aqui do Distrito Federal, que funcionam, que funcionam das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. é preciso levar o documento de identificação, o documento de identidade, além da carteirinha de vacinação para que a pessoa saiba quais as doses vão ser aplicadas nessa pessoa. Eu volto aí ao estúdio com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite. Veja a seguir, Caesb faz primeiros testes de captação no Lago Paranuá. No próximo bloco, até já. Tchau, tchau.